Música Bom dia gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está indo num parque que tem aqui numa cidade perto de casa A cidade se chama Nuevalos e lá nessa cidade está o Monastério de Pedra E tem um parque natural assim bem bonito e tal Com umas cascatas e uns rios, coisa mais linda, pelo que eu vi na internet Então a gente está indo para lá, é uma hora mais ou menos de carro, fica perto da minha faculdade Você tem que pagar para entrar, são R$15,50 se você compra lá a entrada E se você compra pela internet são R$13,90, uma coisa assim Eu comprei na internet porque dizem que lá tem muita fila assim Então tudo que eu posso fazer, comprar as entradas pela internet eu prefiro E agora a gente está aqui, está o Dani, está a Lunita Cadê Lunita? É negra, não aparece Danita! Só que a Luna não vai com a gente Então a gente está indo na casa dos meus sogros, os pais do Dani A gente vai deixar ela lá na casa deles E depois a gente vai para lá Então eu vou mostrando para vocês Um beijo, até mais! Tchau! 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 Estaram Olha isso aí Começamos aqui o passeio, agora Dani tá colocando ali no relógio porque parece que são duas horas de caminhada aqui no parque Eles deram o plano para gente De tudo tem um spa aqui também se você quiser ir E tem um hotel também Primeira coisa que a gente chegou, uma coisa que eu não gostei É que já fica um fotógrafo pra tirar a foto sua pra depois vender, sabe? E, sei lá, acho que isso deveria ser opcional, né? De você escolher fazer a foto ou não E a segunda coisa que eu não gostei também É que eles têm uma coruja, assim, super grande, amarrada, com uma moça E daí eles te oferecem uma luva pra você ir lá tocar na coruja E eu falei que não E a moça, vem, vem tocar E eu falei, não, não acho certo ter um animal, uma coruja grande, amarrada, com uma corda pra você tocar Tem que estar livre pra mim Não gostei disso Na foto me pegou, tipo, desprevenida, acabaram tirando a foto nossa Mas a coruja, não Deus do livro, a cara da coruja é super triste, assim Amarrada, com a corda No braço da mulher Não gostei? Espero que não seja assim todo parque, porque senão Não vou gostar Bom, vou gravando pra vocês Vamos ver no que vai dar Olha essa cachoeira que linda Muito lindo Fala oi pro pessoal, Daniel Oi, pessoal Gente, é muito lindo, dá vontade de se jogar aqui Porque tá um calor, mas não pode Mas se não, ó Se fosse meu pai, meu pai se jogava aqui, certeza Meu pai ia se jogar aqui Sem nenhuma dúvida Sem nenhuma dúvida Meio Daniel aí atrás Oi, Daniel Oi Já faz uma hora que a gente tá caminhando aqui O percurso é de duas horas, é o que coloca Só que como a gente tá parando muito pra bater foto e tal Então certeza que a gente vai fazer em três horas e pouco Quatro horas É um ótimo passeio pra família Quem vier aqui pra Pra Faraó, pra passear É um ótimo lugar Tudo bem Tudo bem Agora Olha aqui na minha casa, na minha futura casa. Aline, vá para coger água. Vou. Estou indo já. Um segundinho. Por favor, um momento, por favor. Estou indo. Que tem cuidado aqui. Brutal, hein? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Cuidado, pero... Esta é a cola de caballos. Deixa pasar amor. Estou com medo. Olha aqui. Estou com medo. Olha aqui. Estou com medo. Olha aqui, entra nas piernas, você vai lá, hein? Estou com medo. Olha aqui. Olha aqui. Ah, olha aqui. Olha aqui. Como é? Olha aqui. Aqui temos a Aline. Bom, pelo menos fresco. Ah, dentro é o mirador. É lindo. Não falta o ar. Vou deixar aqui. Bum, se acaba. Bum, se acaba. Ai que lindo. Bum, bum, bum. Me dá muito medo. Pode falar aí, se queres. Ah? Pode falar. Fala, fala Aline, fala. Nossa. É verdade. Está llovendo. Fricor Entramos em outra gruta, a gruta do Cha-Cha-Cha. Aqui te deixarei, doñel, na espécie de verano. E se te portas mal, nos dê-me, doñel. Que te veas. Bem, agora pequena. Vamos além emhoo, enquanto? Vamos, vamos lá? Vamos lá! Vamos, agora vamos pegar aqui. Saberá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O restaurante, pelo que eu vi no menu, pra quem quiser ir, tem tipo um menu do dia por 13 euros, tem opção sem glúten pra quem é celíaco, mas pra quem é vegetariano e vegano não tem. Tem que pedir uma adaptação de algum prato e tal. Agora a gente tá indo lá pra casa dos pais do Dani Pegar a minha lunita Lunita lunática E ir pra casa Porque eu tô morta com farofa Já chegamos aqui Buscar ela Tá 40 graus Não dá pra ficar no sol Bom gente, finalizamos o vlog por aqui Já são quase 8 horas Assim a gente ficou lá na casa dos pais do Dani Um pouquinho Eu tô até com a cara meio inchada Que eu fiquei lá meio querendo dormir Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se ficou alguma dúvida Se vocês quiserem saber mais do lugar Eu vou deixar aqui embaixo A página do lugar Onde aparecem todas as coisas Pra quem tiver interesse em vir Quem ainda não tá inscrito Se inscreve aqui no canal E ativa as notificações Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo